Essa menina no colo da mãe nasceu em uma velocidade acelerada com uma epilepsia congênita. Mas na perspectiva da garota, era como se seus pais estivessem parados na sua frente, porque ela não estava na mesma frequência que eles. Não havia como se comunicar, e o que a garota tinha que fazer era escrever uma carta e deixar em um quadro até seus pais lerem. Só que para receber a resposta deles, ela tinha que esperar por algumas horas e acabou adormecendo. Essa é a única forma, no momento, de se comunicar com seus pais. Mas a menina queria falar com eles como uma pessoa normal. Com o passar dos tempos, finalmente Lola conseguiu uma solução. Ela escreveu uma carta e para fazer seus pais ouvirem, ela teve que desacelerar para chegar na velocidade dos seus pais. Finalmente, depois de baixar a frequência, essa foi a forma que seus pais ouviram. O casal ficou feliz, pois foi a primeira vez que conseguiu se comunicar com a filha. Dez anos se passaram, e Lola se tornou uma empregada do McDonald's. As pessoas ao seu lado, essa menina no colo da mãe, nasceu em uma velocidade...